O tempo, Wilson Cobra, levantamento pra área, botou falha o mínimo de cabeça, o CSA E o CSA atacando, Pisaías, 2x2, um marcar na decisão Trenço rápido, Garcia Pisaías, lembrando que o CSA joga pelo empate pra conquistar o campeonato Muita coisa, muito tempo ainda pro final do jogo Muita coisa, muito tempo O CSA ataca, o Asa se defende, vacina ali O Asa, agora falta mais Obrigado, Asa O Asa apertando Leva o melhor time no CSA Arranca, Cléz Morrado, em velocidade, se manda o time azulino O CSA onde tem a melhor campanha O CSA onde tem a melhor campanha do campeonato Asa tem 40 pontos, já chegando a 41 É de muita importância, esse título Era, um dos objetivos do CSNC, era chegar à Série C Já está chegando, bom Com essa conquista do segundo E se isso não acontecesse, César, no CSA pra terra Que encerraram as suas atividades Quarenta e seis minutos Ataca ao tigre do CSA Olha o Clayson Rato, botou na frente, foi derrubado É falta e é perigosíssima contra o Mundo Asa Como você tem a melhor campanha do CSA É preciso, você tem a melhor campanha do CSA É preciso, mas o que eu tenho a melhor campanha do CSA É preciso, você tem a melhor campanha do CSA A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL